Uma tabacaria na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, disponibilizou na vitrine da loja uma réplica do dedo mindinho decepado do presidente Lula em cima de uma estrela do Partido dos Trabalhadores. O produto, que causou bastante polêmica nas redes sociais no último fim de semana, foi tirado do mostruário da loja. O presidente do PT em Itajaí, Gerd Klotz, disse que o partido está formulando um pedido extrajudicial para retirar o produto de circulação. Mas a própria tabacaria retirou o item da vitrine, alegando que existia apenas uma unidade. A Maktube Tabacaria e Red Shop foi procurada pelo Metrópolis, mas não retornou os contatos até o momento.